O que fazer para reavivar o amor pelas verdades bíblicas? Recebi de um querido irmão na fé. Muitas vezes nós temos um coração duro, uma alma totalmente entregue ao mundo e a seus prazeres. Nessa paisagem sombria, em meio à morte e à podridão, imagine o consolo do Espírito Santo de Jeová Deus. O Espírito Santo de Jeová amolece o coração, ressuscita o espírito quebrantado e faz a alma extraviada retornar ao seu verdadeiro propósito, de louvar e conhecer a Ele. Todos os cristãos já passaram por essa experiência. Todos nós um dia estávamos mortos e fomos ressuscitados pelo Deus Altíssimo Jeová. Quando isso aconteceu, nosso coração foi incendiado por uma paixão ardente por Jeová. Buscávamos conhecê-lo com todas as nossas forças. Queríamos servi-lo de todo o nosso coração. Tínhamos um amor pelas pessoas que nos impulsionava a falar a elas sobre o reino de Deus, sobre o reino de Jeová. Essa mesma chama ardeu ainda mais forte quando fomos batizados e nos tornamos seus servos. Foi como se estivéssemos em uma montanha russa e nossas emoções estivessem a mil. Assim que o trajeto do carrinho terminava, queríamos voltar ao final da fila e começar tudo de novo. Tínhamos paixão suficiente para conquistar o mundo todo para Jeová Deus. Mas, como não podemos viver todos os dias, semanas e meses das nossas vidas, nas reuniões dos salões do reino, tendo experiências 24 horas por dia, era nossa obrigação voltar à vida normal. Logo, fomos confrontados pelos compromissos sociais, por nossas contas bancárias, pelas exigências da moda e do mundo, por nossas famílias, amigos e todas as outras coisas boas e normais do nosso dia a dia. Com o passar do tempo, nossa chama foi perdendo seu ardor e, sem percebermos, já não tínhamos mais aquele entusiasmo dentro de nós. Apesar de ainda termos em mente o desejo de seguir a Jeová Deus e de torná-lo conhecido, faltava força para fazer qualquer coisa nessa direção. Não estou com vontade de orar. Que preguiça de ler e pesquisar a Bíblia. Que preguiça de fazer pesquisas no site jw.org. Ai, que vergonha de falar com meu amigo e com as pessoas sobre Jeová e Jesus. Aquilo que antes era normal, passou a ser difícil e inconveniente. Tantas vezes esse processo descrito anteriormente aconteceu conosco. Apesar das nossas boas intenções, parece que é tão mais fácil deixar a chama apagar-se do que cultivá-la para que permaneça acesa. E, por incrível que pareça, não são somente as ocupações seculares ou as coisas do mundo que podem apagar nossa chama. Muitas vezes o próprio ministério pode nos afastar da verdadeira visão e da nossa paixão inicial. Eu nunca pensei que tão cedo pudesse estar falando sobre esse assunto. Mas depois de um ano trabalhando como missionário, posso dizer com certeza que é tão fácil se perder nos afazeres do ministério. Esquecendo-nos assim do porquê, para quê e para quem estamos fazendo o que fazemos. Durante esse ano, lutei para manter minha chama acesa e posso compartilhar agora alguns princípios que podem nos ajudar a manter acesa a nossa chama da paixão dentro e fora do ministério. O amor é uma decisão, não só uma emoção. A noção errada sobre o que é amor levou o mundo à situação caótica em que hoje se encontra. Principalmente tratando-se da área de casamento e família. Para exemplificar isso, vou citar o que li numa revista secular há algumas semanas. E considero ser uma das maiores asneiras já escritas. Uma famosa artista do cinema internacional, quando interrogada se já havia traído seu marido, respondeu. Sim, eu já traí. E justificou-se dizendo. Não posso frustrar meus sentimentos. A maioria das pessoas no mundo hoje, além de boa parte dos cristãos, é guiada somente por sentimentos e emoções. Buscando felicidade através de fazer tudo o que seus desejos carnais requerem. Mas o verdadeiro amor divino, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículos do 4 ao 7, nos diz o contrário. No versículo 5, Paulo afirma que o amor divino não busca seus próprios interesses. Um amor como esse não pode surgir em alguém que segue somente suas emoções humanas. E é por isso que vemos tantos divórcios dentro e fora das igrejas e das congregações. Como o compromisso baseado nas emoções é frágil, assim que a paixão inicial finda, o casal diz que o amor acabou. Da mesma forma, quando, depois de uma experiência com Jeová Deus, a chama da paixão no seu coração começa a se apagar e você já não sente aquelas emoções como no início, você precisa tomar uma decisão de amar, mesmo que os sentimentos não estejam presentes naquele momento. Quando você persevera na sua decisão de amar, em breve os sentimentos voltarão. Nessa perseverança, uma coisa é essencial, uma coisa essencial é a disciplina. Quando todas as coisas do mundo nos chamam a atenção e abafam a chama da paixão, precisamos de perseverança e disciplina para continuar seguindo adiante. Durante a espera em um aeroporto, com pessoas passando apressadas de um lado para o outro e lojas cheias de propagandas para atrair clientes, escrevi em meu diário o seguinte Tantas luzes piscando, tantos sons, tantos cheiros, tantas coisas procurando chamar nossa atenção, Mas tão pouco é digno do nosso tempo, tão pouco realmente importa, tão pouco É tão difícil para nossas mentes jovens, tolas e carnais ficarem focalizadas em algo que vale a pena Somos tão facilmente distraídos, tão facilmente desviados Mas precisamos perseverar, precisamos ser fortes, persistir, continuar Existe um propósito para o qual vale a pena viver, vale a pena morrer, vale a pena se disciplinar Existe algo sim, existe somente uma coisa Realmente só a disciplina nos manterá firmes quando as emoções se forem Somente a disciplina pode fazer surgir o verdadeiro amor Um exemplo muito comum disso é quando estou assistindo televisão e sei que ainda não li a Bíblia Eu quero ler a Bíblia, lá no fundo quero mesmo Mas estou tão confortável no sofá, estou gostando do filme que está passando, não quero perder o final Então não quero ler a Bíblia Está vendo a guerra que existe dentro de mim? No coração eu quero, mas nas minhas emoções estou feliz com o que estou fazendo O que falta? A disciplina e a determinação de levantar-me do sofá, desligar a televisão e abrir a Bíblia Assim que essa luta é ganha, já não sinto mais vontade de saber o final do filme O desejo do meu coração conquistou minhas emoções E agora eu por completo quero ler a Bíblia Muita gente julga isso como legalismo ou esforço humano Na verdade, entretanto, é o verdadeiro amor operando em mim para vencer as emoções carnais A chama de paixão por Jeová Deus precisa de oxigênio Assim como a chama de fogo natural precisa de oxigênio para continuar queimando Assim também é a chama da paixão por Jeová Em Mateus capítulo 5, versículo 15 A Bíblia nos exorta a não escondermos a lâmpada em um lugar onde não possa ser vista E onde não receba o oxigênio necessário para sua sobrevivência Devemos colocar nossa chama bem à vista Onde todos possam vê-la Para que assim seja bem alimentada de oxigênio A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 Que Abraão foi abençoado por Deus para que pudesse abençoar todas as famílias da terra O que isso quer dizer? Que não recebemos bênçãos para guardá-las para nós mesmos Mas somos abençoados para abençoar outros Um fator essencial para nossa chama continuar queimando É que a compartilhemos com outros Quando compartilhamos com outros Sobre quem Jeová Deus é E o que Ele fez e todas as suas maravilhas Nós permitimos que mais oxigênio chegue até a nossa chama Fazendo-a crescer mais ainda Cada vez que contamos para alguém sobre como Jeová e Jesus nos salvou Nossa salvação se torna ainda mais real para nós mesmos Cada vez que oramos Mais real Jeová se torna na nossa vida Quando falamos com outros sobre Jeová e Jesus Voltamos ao nosso primeiro amor Quando voltamos ao nosso primeiro amor Falamos com outros sobre Jeová e Jesus É um ciclo que nunca se acaba Muitas vezes, numa tendência protetora Queremos esconder nossa chama de tudo e de todos Nós aguardamos lá no fundo Onde ninguém pode atingi-la E onde o vento não pode apagá-la Mas numa atitude super protetora Acabamos por apagá-la Nós mesmos Ao não permitirmos que o oxigênio chegue até ela Quando queremos garantir por nós mesmos Que manteremos a chama acesa Encontramos, ao contrário, uma segurança perigosa Que nos leva uma vida medíocre Sem paixão E sem o ardor de Jeová-Deus Para manter uma chama ardente Precisamos nos tornar vulneráveis Precisamos tirar as paredes de proteção natural Que construímos ao redor da nossa chama Paredes que levantamos Por termos sofrido feridas anteriormente Paredes de autodefesa Que nos fazem sentir fortes Mas que, na verdade, nos mantêm separados De Jeová-Deus e de Jesus E incapazes de compartilhar Nossa chama com outros Devemos correr riscos Riscos de sermos desprezados Rejeitados E considerados tolos pelo mundo Como? Colocando-nos em posições De onde precisamos depender Totalmente da ação de Jeová Por exemplo Quando compartilhamos com os outros Sobre Jeová e Jesus Corremos o risco de não sermos aceitos Entretanto Se o fizermos assim mesmo Estamos dando uma oportunidade Para que Jeová-Deus Age em favor da salvação deles Quando deixamos tudo Que o mundo tem para oferecer E seguimos a Jeová-Deus Corremos o risco de sermos considerados Tolos pelo mundo Entretanto Estamos dando a Jeová Uma oportunidade de nos usar De maneira sobrenatural Quando confiamos em Deus Para nos livrar desse mundo Governado por Satanás Somos chamados de loucos radicais E não somos entendidos Até pela maioria das pessoas Entretanto Estamos dando lugar Para o milagre acontecer Para a glória de Jeová A chama é reavivada Através de verdadeira união Entre irmãos Alguma vez você já sentiu A chama queimar No seu interior Enquanto compartilhava Algo com o irmão? Parecia que Quanto mais falavam Sobre o assunto Mais este se tornava Verdade para vocês E mais o fogo ardia Nos seus corações Isso acontece Porque a união É um tremendo combustível Para a nossa chama interior Durante muito tempo Tenho descoberto Muitas coisas Sobre o fogo Que eu não sabia antes Muitas vezes Quando saímos Para pregarmos As boas novas Do reino de Jeová Em diversas vilas Somos hospedados Em algumas congregações E devido Em alguns lugares Não ter fogões A gás Muitas vezes Acendíamos Algumas fogueiras Para cozinharmos O nosso alimento Antes de dormir Podemos observar Que o fogo Está alto Queimando forte Com a lenha Bem próximas Umas das outras Ao acordarmos No dia seguinte Daquilo que antes Era um fogo Agora restam Somente cinzas Podemos pensar Que o fogo Apagou-se por completo Mas na verdade Ele apenas diminuiu E armazenou-se Em forma de brasas Por que isso aconteceu Por que durante a noite A lenha Que antes Estava unida Foram queimando Queimando Virando cinzas E afastando-se Umas das outras Por fim A chama do fogo Já não podia se manter Com a lenha Totalmente afastada Uma das outras E restou somente A brasa Separada Em cada lenha O que temos De fazer Para que a chama Volte É simples Reunir a lenha Novamente E assoprar um pouco Tão logo As brasas Se toquem E recebam oxigênio A chama Reaparece O mesmo O mesmo ocorre Em nossas vidas Espirituais Quando não temos Verdadeira união Com nossos irmãos Nossa lenha Está se afastando A chama Que antes Era forte Vai enfraquecendo Até transformar-se Numa simples brasa Para fazer A chama Voltar Basta buscar A verdadeira união Que incendiará Novamente Nossos corações Essa união Geralmente É espontânea No momento De conversa Privada No compartilhar De sonhos Ideias E anseios E muitas vezes Pode acontecer Com alguém Que você acaba De conhecer O mais importante É sermos Genuínos E mais uma vez Estarmos Vulneráveis Baixar a guarda Conclusão Se genuinamente Queremos manter Nossas chamas Acesas Devemos Tomar a decisão De amar E buscar A Jeová Deus Independente Das nossas Emoções Inconstantes Podemos crer Que se perseverarmos Jeová sabe Exatamente Do que precisamos E nos trará As emoções Como recompensa Da nossa dedicação A ele Ser vulneráveis E correr E correr riscos Com o objetivo De compartilhar Nossa chama Com outros Sem receio Do que possam Fazer contra nós Quando fazemos isso Damos chance Para Jeová Deus Reacender A nossa chama E até Contagiar A outros Buscar União real Com outros irmãos Em conversas Relevantes Sobre o reino De Jeová Deus Que façam Nos voltar Ao nosso primeiro amor E as revelações Que perdemos Por não termos Cultivado Nossa chama Com o povo Apaixonado Por Jeová Deus Não haverá mais Quem possa dizer Que a Bíblia É para os fracos Somos um exército Preparado para a batalha Em humildade E submissão Ao nosso comandante Jesus Cristo E quando nossos inimigos Se levantarem Para apagar Nossa chama Quanto mais assoprarem Mais oxigênio Nos darão Para que nossas chamas Queime mais E mais forte Seremos como Os primeiros cristãos Quanto mais Perseguidos eram Mais determinados A morrer por Jeová Deus E Jesus Cristo